Olá, boa noite. Você sabe quais são os serviços oferecidos pelo Hospital Odontológico da UFU? O local existe desde 1983 e são feitos em média 2 mil atendimentos por mês. A partir de dezembro, tem mudanças no pronto-socorro do Hospital Odontológico. E é sobre esse assunto que vamos falar no Jornal da UFU de hoje. O ano de 2018 foi repleto de novidades para a TV Universitária. Em março, estreamos o Jornal da UFU ao vivo. No início deste mês, a programação passou a ser veiculada no formato digital. E agora, mais uma novidade. A partir de hoje, 28 de dezembro, a TV Universitária de Uberlândia é oficialmente a nova filiada à TV Cultura. A parceria começou através de um plano de extensão nacional da emissora educativa. A parceria começou com o plano da TV Cultura de expansão por todo o Brasil. E faltava o Triângulo Mineiro, que é uma região importante não só do estado de Minas, mas também do Brasil. Principalmente no setor agrícola, uma região muito rica. E a TV Cultura tem uma presença interessante no estado de Minas Gerais, nas cidades históricas, no Jequitinhonha. E faltava o Triângulo Mineiro. Parceria que vai gerar resultados e novidades para o próximo ano. É uma parceria não só de exibição de programação da TV Cultura, aqui na cidade de Uberlândia, mas também de coproduções, de projetos em parceria. E o projeto que nós realizaremos com a TV Universitária vai ser o Agrocultura. É um programa rural, que vai mostrar atividade no campo do Brasil, dando um foco especial também aqui à região do Triângulo Mineiro, mas também às culturas, o social que esse setor agrícola causa na sociedade. Então vai ser um ano de bastante perspectiva e de bastante realização já em janeiro, inclusive com a ida de pessoal aqui da TV Universitária para intercâmbio lá em São Paulo, na sede da TV Cultura. O pronto-socorro odontológico da UFU está com parte dos atendimentos suspensos. A situação tem origem em uma decisão do governo federal e afeta também os estudantes. Desde o dia 18 de dezembro, o serviço do pronto-socorro odontológico está reduzido e o espaço quase sempre vazio. As mudanças no atendimento são por causa de uma medida do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que não permite mais o pagamento do adicional de plantão hospitalar aos professores. A atividade de plantão tem características específicas, como por exemplo, turno contínuo em 12 horas, atuação em uma área insalubre, atuação em período noturno. Esse tipo de atuação, existe uma lei específica que a gente conhece como lei da APH. A APH é a sigla do adicional de plantão hospitalar. Então, é uma remuneração específica para essa atividade que tem também características específicas. Na lei da APH, não há uma especificação para que o docente que é contratado em regime de dedicação exclusiva possa perceber os rendimentos desse adicional. E da mesma forma, não existe essa previsão na lei que normatiza a carreira docente. Então, em função dessa ausência de legislação a respeito, o entendimento recente do Ministério do Planejamento foi no sentido de que o professor em dedicação exclusiva, ele não pode perceber esse rendimento, esse adicional, e também em função disso, ele não pode trabalhar em regime de plantão. O diretor da Faculdade de Odontologia explica que o pronto-socorro não está atendendo as pequenas emergências. Por isso, o prejuízo para a população é grande. As dores dentárias relacionadas à cárie ou doença da gengiva, que não caracterizam, no primeiro momento, uma situação de grave ameaça à vida da pessoa, a remoção de pontos, que a gente conhece como suturas, eventualmente alguma restauração que tenha fraturado, a troca de um curativo, de um tratamento de canal, uma prótese que desadaptou, que soltou, que as pessoas vinham aqui, a gente conseguia resolver muito bem. Infelizmente, isso agora não é mais possível, a gente não tem mais pessoal. Então, o serviço vai ser restrito, realmente, às urgências e emergências. Roberto foi gerente do serviço de pronto-atendimento durante oito anos, e fala sobre a importância do PSO. São atendidos pacientes da população em geral, de outras cidades, são atendidos, o pronto-socorro dá suporte para pacientes internados no hospital de clínicas, para pacientes da psiquiatria, pacientes da UTI, pacientes da penitenciária, pacientes que não podem ser atendidos nas unidades de saúde do município, pacientes de dentistas particulares que, por qualquer motivo, não podem ser atendidos, vem, chega aqui no pronto-socorro para ser atendidos. O professor ainda conta que, para não prejudicar o semestre dos alunos, os docentes trabalharam em plantões sem receber o adicional. Em setembro, foi feito um corte radical dos pagamentos para os professores. Em função da importância do pronto-socorro e do semestre estar em andamento, para não prejudicar os alunos, principalmente, nós decidimos trabalhar desde setembro até dezembro, sem saber se íamos receber ou não, para que não houvesse mais prejuízo para quem fosse atendido. Infelizmente, essa semana houve a conclusão do processo e o Ministério do Planejamento confirmou que realmente não vai ser pago mais o adicional para o plantão hospitalar aos docentes. Dos 32 plantonistas do pronto-socorro odontológico, 29 eram professores no regime de dedicação exclusiva. Sem a supervisão docente, a formação dos alunos também pode ser afetada. Aqui no pronto-socorro são realizadas quatro disciplinas, disciplinas obrigatórias que os estudantes têm que cumprir para se formarem. Se eles não cumprirem essas disciplinas, eles não podem se formar. No período de férias, o pronto-socorro, ele continua atendendo. E anteriormente continuava atendendo, como a gente diz, todas as emergências odontológicas. E para abrir esse serviço para a formação acadêmica, existiam estágios de férias. estudantes que a gente recebia não só estudantes aqui da UFU, mas a gente recebia estudantes em grande quantidade das outras instituições, dos outros cursos de odontologia aqui de Uberlândia, da Unitri, agora do Pitágoras. A gente recebia estudantes da Faculdade de Patos de Minas, a gente recebia estudantes de Uberaba, a gente recebia estudantes de Franca, de Lins, de Ribeirão Preto, de São Paulo, de Goiânia, de Brasília. E para esse período de férias que está se iniciando agora, havia inscritos do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Amazonas. Infelizmente isso vai ser perdido. João Vitor é estudante de odontologia. Ele já cursou três disciplinas de pronto-atendimento e diz que a experiência é imprescindível. Aqui na nossa graduação a gente tem a disciplina obrigatória de pronto-atendimento que vai do sétimo ao décimo período. E nessas disciplinas a gente precisa cumprir plantões de 12 horas. E o número de plantões, ele cresce de acordo com o período que o aluno está. E essa experiência aqui no pronto-socorro, ela contribui demais para a gente pegar a mão, ver casos que às vezes a gente não tem a oportunidade de ver na clínica integrada do hospital odontológico. Diferentes situações que a gente pode encontrar na nossa vida clínica fora da universidade. Então o pronto-socorro contribui demais para isso. Para a gente também poder estar aqui com diferentes professores, com diferentes visões. Então o pronto-socorro contribui demais para a nossa formação, não só para esses alunos do sétimo ao décimo período, mas também para os alunos dos períodos mais baixos que vêm ao pronto-socorro para aprender alguma coisa, acompanhar algum procedimento ou até mesmo auxiliar aqueles alunos que estão cumprindo o estágio obrigatório. Em 2019, ele inicia o décimo período do curso com incertezas. Eu acho que para mim, em particular, que estou indo para o décimo período e falta apenas o estágio em pronto-atendimento 4 para eu me formar, como a gente não sabe como vai ficar essa situação do pronto-socorro, se a gente vai poder continuar com os nossos plantões normalmente, o que parece que não está acontecendo, pelo menos agora no período de férias, a gente não sabe como que vai ficar em relação à conclusão da nossa graduação. Porque se a gente não pode concluir uma disciplina obrigatória da nossa grade curricular, é difícil eu te dizer qual vai ser a minha situação na hora que estiver perto de eu me formar e eu pegar o meu diploma. Então, pode ser que essa seja uma situação que vai comprometer a nossa formação enquanto cirurgião dentista. Para saber como vai ficar a distribuição de pacientes na rede municipal, já que apenas os casos de urgência e emergência poderão ser atendidos no pronto-socorro do Hospital Odontológico, nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Berlândia que enviou a seguinte nota. A Secretaria de Saúde não foi informada da alteração, uma vez que o município é responsável única e exclusivamente pelo atendimento odontológico de baixa complexidade, oferecido em todas as unidades da rede. Casos de alta complexidade, de urgência e emergência, são atendidos pelo pronto-socorro da Universidade Federal de Berlândia, conforme pactuação entre município e UFO. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Márcio Magno Costa, que é pró-reitor de gestão de pessoas da Universidade Federal de Berlândia. Boa noite, pró-reitor. Bem-vindo ao Jornal da UFO. Boa noite. E nós também convidamos o Márcio Teixeira, que é diretor do Hospital Odontológico da UFO. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Vamos então primeiro, professor, começar com você. Eu queria saber a sua opinião sobre essa mudança estabelecida pelo governo federal e esse posicionamento também da prefeitura. Como que vai ficar essa distribuição de atendimentos, já que, infelizmente, o pronto-socorro não poderá atender certas demandas, dada a decisão? Eu acho que está acontecendo um equívoco com relação a esse atendimento. Porque a nossa intenção com o pronto-socorro odontológico é atender justamente aquilo que é destinado a nós, média e alta complexidade. Acontece com o tempo, né? E como a gente funciona, como diz o jargão popular aí, a porta aberta, independente de onde que vem esse paciente, ele pode ser vindo da área sul, norte, leste, oeste, todo jeito ele seria atendido dentro do pronto-socorro. Então, o que aconteceu agora é o seguinte. Antes, nós éramos 32 plantonistas, docentes, e com essa nova ordem de Brasília, de não pagar a PH para os docentes em regime de dedicação exclusiva, nós ficamos sem a mão de obra necessária para continuar atendendo esses pacientes, inclusive sem os alunos lá dentro. Porque o aluno só fica lá dentro do pronto-socorro quando da presença dos docentes. Sem docente, o aluno não pode ficar. Que é justamente a função nossa ensinar o aluno nesses momentos. Então, está acontecendo esse equívoco, porque o pronto-socorro está aberto, justamente para atender a procura, as necessidades de alta e média complexidade. Essa baixa complexidade, a prefeitura não tem que absorver. Isso já é função da prefeitura. No caso, as UBS e as UAS que teriam que fazer esse tipo de atendimento. Mas, como eu disse para você, a gente é porta aberta. Hoje, a cidade é dividida em lotes, vamos chamar assim. E o paciente do Jardim Brasília, por exemplo, normalmente ele só é atendido na UBS do Jardim Brasília. Mas, se ele tem uma dor de dente, qualquer hora do dia ou da noite, ele não tem outro lugar para ir a não ser o pronto-socorro da odontologia. Essa dor de dente poderia muito bem ser cuidada pela UBS. Mas, a UBS funciona no período dia. Sete horas da manhã, seis horas da tarde, sete horas da tarde, eu não sei direito o horário de funcionamento. Então, esse paciente que mora lá no Jardim Brasília, se tem uma dor de dente, oito horas, nove horas, uma hora, três horas da manhã, ele não tem onde ir. Então, ele vai para o pronto-socorro. Esse tipo de atendimento que a gente faz, que é baixa complexidade, é a responsabilidade da prefeitura. Então, esse equívoco que está acontecendo aí, não é que a gente vai fechar o pronto-socorro, vai parar o atendimento. Não, nós vamos continuar atendendo normalmente, as necessidades das quais nós fomos abertos para isso. Alta e média complexidade. Então, até a equipe da bucomaxilofacial lá, na cirurgia e traumatologia, funcionando normalmente, mas só que agora, sem o que a gente chama de clínico geral, que seríamos nós, os alunos. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial continua atendendo os pacientes poli-traumatizados, os pacientes que chegam com abscessos muito grandes, tem que ser atendido naquele momento. Mas o clínico geral, que seria remoção de cárie com dente, está doendo e tal, aí nós não estamos fazendo, porque nós não temos aluno e nem docente lá dentro. Dada essa decisão do governo, né? Exatamente. Proreitor, a UFU, a universidade pretende recorrer a essa decisão? Então, é importante, eu acho, a gente fazer uma breve contextualização. Essa história começou lá em agosto, quando nós recebemos um comunicado do Ministério do Planejamento, dizendo que a partir da folha de setembro, os plantões deveriam ser inseridos num novo módulo, um módulo de adicionais de plantão, criado pelo Ministério do Planejamento. Até então, nós achamos que aquilo não teria nenhum impacto importante, porque isso ocorre rotineiramente, né? Dentro das nossas atividades. Eventualmente, a gente tem módulos novos, e a gente precisa se adequar a eles, então, isso não nos causou nenhum impacto no primeiro momento. Mas, como costumeiramente fazemos, nós iniciamos alguns testes, né? Para não deixar para o momento de fazer efetivamente a colocação, a inserção desses plantões no sistema. E lá, nesse momento, nós detectamos que os professores em dedicação exclusiva não estavam sendo permitidos o pagamento da APH. Então, desde aquele primeiro momento, nós já fizemos uma contestação disso, especialmente lá no início, em relação à questão legal, né? Porque não houve, nesse meio tempo, nenhuma alteração da legislação que impedisse esse pagamento. Fomos ao Ministério do Planejamento, eu e o professor Walder, estivemos lá pessoalmente para discutir essa questão. E fizemos, ao longo desse tempo, uma série de envios de documentos, né? Para subsidiar a diretoria, que é a diretoria de remuneração, numa análise, inicialmente técnica, e que nós conseguimos, com toda essa documentação, ter um parecer favorável da equipe técnica. Como havia um impasse entre a folha de pagamento do Ministério, com essa decisão, né? Da equipe técnica, da diretoria de remunerações, foi necessária, então, a consultoria, uma consulta à consultoria jurídica do Ministério do Planejamento. E essa decisão que chegou para a gente agora, dia 17 de dezembro, dizendo da impossibilidade, e aí apontando que a matéria mostrou, né? Que há uma dificuldade, que pelo entendimento do Ministério do Planejamento, o professor em dedicação exclusiva, já recebe uma remuneração a mais, e que, teoricamente, isso poderia suportar atividades dessa natureza. Mas o fato é que são atividades que ocorrem, na grande parte das vezes, fora do horário de trabalho do professor. Que pese você ter atividades diárias, mas todas elas são para além das 40 horas do professor. Depois dessa decisão, nós estamos agora numa fase que nós estamos fazendo conjuntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais, porque lá também teve esse mesmo problema, um documento com assinatura conjunta dos dois reitores, do nosso reitor com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no sentido de tentar uma reconsideração dessa decisão. Porque, de fato, há um impacto importante na assistência, como o Márcio bem colocou, mas há um impacto muito importante na formação dos nossos alunos. A matéria mostrou, os alunos têm atividades a partir do sétimo período obrigatórias, regulares e curriculares, e que, além dos estágios que são voluntários, como foi veiculado na matéria, vários alunos de outras instituições vêm à Universidade Federal de Belém, ou seja, aquele pronto-socorro é uma referência nacional. Então, é um serviço que funciona há 36 anos, de forma ininterrupta, ao longo desses anos todos, nunca fechou. Então, de fato, é uma perda muito grande e que nós, da administração, estamos fazendo todos os esforços, buscando todos os caminhos para tentar reverter essa decisão. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Depois do intervalo, vamos, então, continuar essa entrevista sobre as mudanças no atendimento do pronto-socorro odontológico da UFU e ainda tem as dicas da nossa agenda cultural. Não sai daí, nós voltamos já. O Jornal da UFU está de volta. Será que vai chover no fim de semana? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, deve chover neste sábado e a temperatura máxima é de 26 graus e a mínima, dezenove. Previsão de chuva forte contra voadas em Patos de Minas. Mínima de dezoito e máxima de vinte e sete graus. E o sábado em Monte Carmelo também vai ser de muita chuva. A temperatura varia entre dezenove e vinte e nove graus. Em Ituiutaba, chuva forte contra voadas no período da tarde e também à noite. Mesmo chovendo, o tempo vai esquentar. A máxima prevista é de trinta e dois graus e a mínima fica em torno de vinte. Sábado chuvoso também em Araxá. possibilidade de trovoadas ao longo do dia. Mesmo com a chuva, vai fazer calor e os termômetros podem indicar temperatura máxima de trinta graus e mínima de dezenove. Você conhece quais são os serviços oferecidos pelo Hospital Odontológico da UFU? Saiba mais na reportagem. O Hospital Odontológico é um dos órgãos da Universidade Federal de Uberlândia e ele tem a função de apoiar das condições para que as atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão, elas sejam realizadas. Então, no Hospital Odontológico, os alunos de graduação, de pós-graduação da Faculdade de Odontologia, da Escola Técnica de Saúde, eventualmente, até de outros cursos de outras faculdades, por exemplo, nutrição, psicologia, enfermagem, medicina, esses alunos também participam das ações que são desenvolvidas no Hospital Odontológico. A título de exemplo, e aí mais especificamente para a Faculdade de Odontologia, todas as clínicas que os estudantes fazem ao longo do curso são realizadas nas instalações do Hospital Odontológico, no campus do Moarama e inclusive em outros locais da cidade. Por exemplo, no Jardim Brasília, no bairro de Araguá, existem instalações que o Hospital Odontológico é responsável onde os alunos da graduação trabalham adquirindo a destreza, fazendo o devido treinamento para que sejam formados como cirurgiões dentistas de competência. Além disso, inúmeras pesquisas através do Programa de Pós-graduação de Odontologia que hoje tem alcançado uma excelência nacional e internacional. Essas pesquisas, em grande parte, são apoiadas e realizadas nas instalações do Hospital Odontológico. Nos mais diversos assuntos, em planta odontia, na ortodontia, clareamento dentário, nas doenças da boca, nas doenças da gengiva, a gente trabalha em praticamente todas as áreas da odontologia com grande competência. Tudo isso é realizado no Hospital Odontológico. e a gente tem também as ações de extensão, em que a população é atendida em vários serviços que existem dentro do Hospital Odontológico. Um de enorme relevância é o setor de atendimento de pacientes especiais. São pacientes que dificilmente vão conseguir o devido atendimento mesmo em clínica privada ou nos outros serviços que compõem o SUS, e que aqui na universidade existe toda a estrutura, todo o recurso humano necessário para que esses pacientes sejam atendidos. Professor Márcio, vários são os serviços desenvolvidos no Hospital Odontológico, como foi mostrado na reportagem, e as pessoas não precisam temer porque o pronto-socorro não vai fechar. É isso, né? Vamos esclarecer para as pessoas. Os atendimentos do pronto-socorro continuam fazendo são aquelas urgências que o paciente, por exemplo, está com o rosto inchado, que a gente está demaciado, é um abscesso agudo, que surge de repente, esse paciente é atendido, tranquilo. Uma pessoa, criança, adulto, jovem, cai, avulsiona a dente, esse paciente é atendido. num primeiro momento, o que não seria atendido neste momento agora, no pronto-socorro, seriam aqueles pacientes que, por acasca, é uma restauração, sente dor num dente que está cariado, que isso aí é atenção básica, essa atenção e a prefeitura pode fazer. Então, no geral, é mais ou menos isso aí. Então, vai ser atendido só pessoas com urgência grave. Então, caiu no chão, quebrou dente ou qualquer outra situação, vai para o pronto-socorro, funciona 24 horas, continua funcionando a cirurgia e traumatologia buco-maximo-fascial 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí não parou, não fechou. Então, essa preocupação, a população pode ficar tranquilo quando isso aí que não está fechado. Está fechado só para essas pequenas necessidades que o paciente tem, que tem dificuldade de ser atendido nas UBSs à noite, principalmente à noite. Porque, às vezes, o paciente trabalha o dia todo, o horário que ele tem para ir procurar algum tipo de tratamento à noite. Apesar de que, no pronto-socorro, a gente não faz tratamento. A função nossa lá, no primeiro momento, é tirar a dor, tirar o desconforto do paciente. Quando é possível, a gente faz. Quando não é possível, a gente encaminha para a própria UAI ou para a clínica da nossa faculdade. Então, isso aí, essa parte está fechada. Mas a urgência mesmo está aberta 24 horas por dia. A população pode ficar tranquila. Certo. E, nesse caso, essa mudança em certos tipos de atendimento aconteceram porque professores de dedicação exclusiva não poderão estar além do seu horário atendendo o pronto-socorro. Vamos explicar para quem está chegando agora, quem nos assiste, para o reitor, um pouquinho dessa mudança e que ela não é só em Uberlândia, mas nacional em vários setores da área da saúde. Exatamente. A gente tem hoje no Brasil em torno de 200 e poucos professores em regime de dedicação exclusiva que estavam fazendo o plantão hospitalar. Isso nacionalmente. Claro que o impacto dessa decisão ele atingiu muito mais a nós, o UFO e a UFMG. Aqui na UFMG são 62 professores, na UFMG 70 e poucos professores. Então, nessas duas instituições de fato o impacto foi maior. Tanto é que as duas estão se mobilizando para tentar resolver essa situação. Então, na verdade, não é especificamente da odontologia, nós estamos tratando aqui do hospital odontológico, do pronto-socorro odontológico, mas isso afeta todas as áreas nas quais há necessidade de plantão hospitalar. Na área da medicina, na fisioterapia, na enfermagem. Então, todos os professores dessas áreas que estavam fazendo plantão hospitalar hoje também estão impedidos de fazer. Por que esse impacto é maior no pronto-socorro odontológico? Porque lá, como a matéria veiculou, 90% do quadro de profissionais que atuavam eram professores em dedicação exclusiva. Então, aí você tira quase todo o corpo de trabalho ali, de docentes, e você fica com uma quantitativa muito restrita de profissionais atuando, em razão disso que os procedimentos agora estão sendo direcionados exclusivamente para essas urgências, quadros mais graves, quadros de abscesso, como o Márcio colocou, hemorragias, traumas, seja, fraturas, traumatismos com acidentes, com batida de boca, e isso continua sendo atendido. Mas aqueles procedimentos que eram feitos por uma razão de assistência, mas muito mais também para uma necessidade de formação dos alunos, e aí eu volto a dizer que da importância e do impacto disso na formação dos alunos, porque nas clínicas do hospital odontológico a aluna atende e faz procedimentos eletivos. No pronto-socorro é que estão as urgências, então a urgência de dor, às vezes uma urgência estética, isso era feito rotineiramente no nosso pronto-socorro. Então, esse contato com essas urgências e emergências, de fato, nós vamos ter um impacto importante caso a gente não consiga reverter. Porque não se revertendo, teremos de seguir com essas, com as atividades, as disciplinas que são obrigatórias, sim, mas possivelmente com alguma mudança no projeto pedagógico, porque da forma como ele está hoje, não é possível nós cumprirmos o que está lá, porque são plantões de 12 horas, tanto diurno quanto noturno, feriado, final de semana, e que para assistência ao aluno eu preciso do professor. Certo. Então vamos continuar acompanhando essa situação. Ok. Você já sabe como vai curtir o último fim de semana de 2018? Tem muita coisa boa para fazer na cidade. Olha só. Boa noite. Eu trouxe algumas dicas para você aproveitar seu fim de semana em clima de réveillon. Olha só. Hoje acontece o MP Blues no vinil, com artistas locais renomados trazendo repertório de MPB e blues no mesmo show. A entrada é 15 reais e o evento é às 21 horas. Neste sábado, também tem indie pop no vinil com a banda California Kings, Anaisa Cruzara e Blue Bottles misturando música pop e rock independente. O evento começa às 21 horas e a entrada é 10 reais. No domingo, dia 30, tem Batalha do Coreto, uma competição de rimas entre trios que acontece na Praça Clarimundo Carneiro às 19 horas. O evento é de graça e quem tem interesse em participar da disputa é só chegar com meia hora de antecedência para se inscrever. Domingo, também tem Léo Cruz cantando o Bom e Velho MPB no 16. O show começa às 19 horas e a entrada é gratuita. E para você que quer curtir o feriado em casa, presta atenção nessas dicas. Eu gostaria de indicar o Só É Para Todos do Harper Lee. É um livro bastante conhecido estadunidense e eu acho que as pessoas vão gostar. Um bom fim de semana para você e um feliz ano novo. Semana que vem tem mais Agenda Cultural. Felizmente nosso tempo chegou ao fim para o reitor Márcio muito obrigada pelas informações que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Márcio muito obrigada também pela sua presença aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço. Para você então um ótimo fim de semana e uma boa noite até mais. Tchau, tchau.